Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Atrair investimentos do setor privado para melhorar o saneamento básico do país. Essa é a meta do novo marco regulatório. São novas leis, novas regras para a execução de obras que podem melhorar a qualidade de vida da população. O Brasil é a nona maior economia do mundo, mas quando o quesito é saneamento básico está bem atrás, na posição 123 no ranking mundial. Aqui, menos de 45% do esgoto é tratado. O governo federal editou uma medida provisória que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. Atualmente, o governo é responsável por cerca de 90% dos investimentos em saneamento básico. E a MP quer mudar essa realidade. A ideia é trazer mais recursos privados e, com isso, aumentar a concorrência entre as empresas interessadas em prestar os serviços. Outra novidade da medida provisória é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a ser o órgão fiscalizador do saneamento básico em todo o país. A Agência Reguladora do Saneamento para cidades e estados que desejarem receber serviços ou recursos de ordem federal. O quadro real que a gente investe em saneamento básico são R$ 4 a R$ 5 que economizamos na saúde pública brasileira. Então, é um investimento de qualidade, um investimento que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento econômico e, acima de tudo, gera saúde e dignidade para toda a população. Essa nova medida provisória também vai dar mais segurança jurídica, para que empresas privadas também possam investir no saneamento básico brasileiro. E o presidente Michel Temer falou sobre a necessidade do investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto no país. Nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso a água potável. É uma coisa brutal, diria escandalosa. E mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Nós temos 206, 207 milhões no país. Nós não podemos mais permitir isso, não é? É que são números inaceitáveis. E essa reversão, eu acho que ela continua, ou não exageraria se dissesse que ela começa agora. Mais de 250 estudantes e professores universitários envolvidos em ações de saúde, cultura, educação, meio ambiente. Ações que são desenvolvidas diretamente com as comunidades. Esse é o projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa e que começa hoje no estado de Mato Grosso do Sul. A nossa repórter Gabriela Noronha está viajando para lá com os estudantes e mostra um pouco da expectativa do grupo. Nós estamos aqui no avião da Força Aérea. A equipe da NBR vai acompanhar estudantes, professores e voluntários da Operação Pantanal, que faz parte do projeto Rondon. A gente vai desembarcar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas antes mesmo de desembarcar, os estudantes aqui já estão super animados. E já fizeram até um grito de guerra com o projeto. Projeto Rondon! Projeto Rondon! Projeto Rondon! A animação aqui está grande e a gente vai conversar com o Vinícius, que é de São João da Alrei, e veio participar do projeto Rondon. Vinícius, e aí, qual que é a sua expectativa para o projeto? O que você pretende fazer lá em Campo Grande? A expectativa é muito grande, né? Porque a gente sai de todos os nossos mares, trazendo muito conhecimento, muito preparo para essa operação. Mas o que mais é passado para a gente aqui com esse papel é a atenção de vida e de cidadania. Então, isso é o que a gente quer trazer de toda essa operação do Pantanal, de todas as pessoas envolvidas. Certo, Vinícius. Lembrando que o projeto Rondon é do Ministério da Defesa, em parceria com várias instituições de ensino superior no Brasil. E a gente fica por aqui. Vamos esperar o desembarque em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O assunto agora é saúde do trabalhador. Uma das principais causas de afastamento das atividades profissionais é a chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no ano passado, essa foi a causa de quase 12% dos afastamentos por mais de 15 dias. A doença é provocada por movimentos contínuos com sobrecarga dos nervos, músculos e tendões. A prevenção é a melhor saída para o trabalhador não adoecer. No começo, era apenas um incômodo. Com o tempo, passou a ser mais constante até evoluir para uma dor crônica. Professora da rede pública de ensino, Célia conta que foi diagnosticada com lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, conhecido como LER-Dort, doença que a afastou da sala de aula. Eu não conseguia abrir a mão. Então, assim, eu comecei, eu segurava o lápis, eu segurava o giz, eu escrevia no quadro com giz ou com pincel, então eu não conseguia segurar e eu não conseguia tirar. Eu segurava e não conseguia tirar. Então, assim, para eu tirar as coisas da minha mão, eu tinha que fazer com a outra mão. Eu tinha que abrir com a outra mão. Eu sou destra e a minha mão direita travava. O caso da Célia é semelhante ao de muitos trabalhadores que exercem atividades repetitivas, tarefas que exigem força, ritmo acelerado e com dose de estresse. Somente no ano passado foram concedidos mais de 22 mil benefícios acidentários a trabalhadores afastados devido a algum tipo de doença relacionada à LER-Dort. Esse número representa mais de 11% de todos os benefícios concedidos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Se a gente somar todos os dias de trabalho perdido, de todos os trabalhadores afastados por LER-Dort, nós teríamos 2 milhões 590 mil dias de trabalho perdido. Então, isso é uma coisa que, para o país, é impactante. O Ministério do Trabalho tem ações de fiscalização para prevenir que o trabalhador desenvolva lesões por esforço repetitivo. Esta fisioterapeuta alerta para as principais causas de LER e dá dicas de como evitar a doença. Quando chegar no trabalho, fazer um alongamento antes, um aquecimento das articulações, da musculatura, para ele ter um dia melhor de trabalho. Não só isso, também durante o trabalho, dar umas pausas do trabalho, fazer mais alongamentos, andar para tomar uma água. Isso já vai fazer com que a musculatura e o corpo da pessoa fique melhor durante o seu trabalho, que ele se sinta melhor durante o dia. E ainda sobre a saúde do trabalhador, em quatro meses, o governo federal realizou mais de 500 mil perícias médicas nos auxílios doença e nas aposentadorias por invalidez, dentro do programa de revisão de benefícios por incapacidade. Desde o início do pente fino, nessas licenças, em agosto de 2016, já foram feitas 764 mil perícias, que trouxeram uma economia de 9 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos. Ao todo, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, revisou 404 mil auxílios doença e anulou 78% deles. Foram avaliadas também 359 mil aposentadorias por invalidez, com 108 mil cancelamentos. Os ministros Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, e Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos, estão nos Estados Unidos acompanhando o caso de crianças que estão separadas dos pais ou responsáveis após tentativa supostamente ilegal de entrarem no país. A nossa correspondente, Paola de Hort, tem mais detalhes e conversa com a gente agora por telefone. Boa noite, Paola. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite. Quem conversou hoje com a imprensa também foi o ministro de Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que destacou que a Justiça americana já colocou um prazo para que as crianças sejam entregues às suas famílias. Segundo ele, o prazo é até terça-feira para crianças menores de 5 anos e até o dia 26 de julho para as outras. Ainda não se sabe a forma como o governo americano vai cumprir essa decisão. Os ministros continuam neste sábado as reuniões com representantes dos consulados e embaixados do Brasil nos Estados Unidos e no Canadá e México. De volta com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paola, pela participação ao vivo direto dos Estados Unidos. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo pela página da NBR na internet e todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.